1.2 28 400 antena tá ali menos de 3 metros do chão olha ela ali não tá, é de baixo, a de cima é de 12, é de baixo ó agora vamos ver aqui a banda toda aqui ela começa com menos de 1.2 de 28 300 aqui 100 a menos e em 28 500 ela tá com 1.2 praticamente a mesma coisa de 28 300 a 28 500 1.2 agora vamos ver na frequência de rádio PX PX 27 quanto Beto? bota aí 27 455 27 455 aqui agora ela tá 27 455 frequência dos 11 metros olha como tá boa em 11 metros de 27 400 a 27 600 ó então 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 então